DGANG! 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 Aqui é a Vera Fiche! DGANG! Nossa, eu sou muito fã do seu programa! Toca o tingrão! DGANG! Não é o advogado paloma! É a Vera Fiche! É a Vera Fiche! DGANG! 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 DGANG!! DGANG! DDGANG! DGANG! DGANG! O senhor tava smiling, a carregaira, Que emoção, Dinguinho! Como o Tinguão vai salvar o Brasil! Palma pro Tinguão! E os embejosos vão pagar caro! Quem falar mal do Tinguão é sofrer o peso da lei! Advogado Paloma! Um beijo, Dinguinho! Você tava gordinho hoje, hein? Muito catupirim na sua vida! Feliz 2017! Um beijo, Advogado Paloma, bem no seu mamílio! Dinguinho, Dinguinho! Aqui é o Advogado Paloma! Dinguinho, que pouca vergonha! Tinha que ter mais meia hora de Tinguão no ar! Eu vou agora pra delegacia, eu tô aqui com o delegado Barriga de Cadela! Olá, delegado! É, Dinguinho! Eu tô aqui com o delegado, ele tá brabo! Não tá brabo, delegado! É, Dinguinho! Tá vendo? Ele tá pé da vida, porque não tem mais meia hora de Tinguão! Também tá com o processo contra bandeirantes e os embejosos! Tô com uma lista aqui, só de bandinho do Bob Trimper, é... Paulo Cremona, só esses travestis, perigosos assassinos, que acabam com a dignidade do Tinguão! Isso, isso! Gente, perigosíssima! E quer ver o Tinguão por baixo! Eu não vou permitir, Dinguinho, vou sentir o peso da lei! Não, mas não vai levar o Tinguão! Familhado! Obrigado, Dinguinho! Advogado Paloma! Tá vendo? Vou sentir o peso da lei! Tava tudo bem até agora! Mas daí vocês botam o Advogado Paloma na jogada, né? Agora vão... Tá todo mundo ferrado! Tá todo mundo ferrado! Tinguinho! Aqui é o Advogado Paloma! Nossa! Dinguinho! O Brasil quer o Tinguão de Itacoa no campeonato de piada! Não é eu que tô pedindo, é o Brasil! Ele se endergar na boa! Você não trata bem o Tinguão! Ele sofre na mão de vocês! Eu tô aqui na delegacia abrindo um BO! Um bulletinho de ocorrência! Advogado Paloma! Dinguinho! Dinguinho aqui é o Advogado Paloma! Dinguinho! Eu tô aqui na internet, dona Lanrause, aqui, me escrevendo, escrevendo o Tim Grão de Itacoa no Grammy Latino! Esse homem, esse homem bom de Itacoa! O André Botcelli da região de Suzano e região! Ele merece um prêmio Grammy na estante! Do lado do cisne de porcelana! Tá vendo? Vamos subir Brasil, a hashtag! Tim Grão no Grammy! Esse homem merece! Toca Tim Grão! O Brasil merece o Tim Grão, gente! O Brasil abraça o Tim Grão! Nossa senhora! Eu sou do Tim Grão, me emociona, meu amigo, ficar duro na hora! Alô? Bom dia, Dinguinho! Quem é? É o Rafa Craqueiro! Ah, não! Ah, não, velho! Não é possível! Ai, que saudade de ser! Que saudade o quê, cara? Para com essa bobagem! Que saudade! Saudade o caramba! Seu ridículo! Ó, hoje eu tenho uma piada boa, hein? Enfia no nariz! Eu digo, essa poesia do poeta foi show, hein? É, foi bem legal! E vem cá! Aí eu mandei pro Zap, pro Isaías! E quando é que... Onde você tá... Como é que foi? Onde você tava no fim de semana? Sábado e domingo? Não, fim de semana é terça-feira, né? Eu tô dizendo! Porra, velho! Nossa senhora, cara! Eu tava aqui, aqui do serviço! Ah, tá! Você trabalhou ou saiu da guarita alguma vez ou não? Não, o Bob Tripé falou que ia me mandar uma mensagem, não mandou até agora pra comer a pizza, né? Mas cê iria? É lógico, Diguinho! Aí cê deixa os cachorros aí de boa! É, tem uma que tá doente já, Diguinho! É mesmo? É a pituxa, é! Mas ela vai morrer? Não, não! É... O convênio disse que ela tava sobrando a coluna, né? Ah! O convênio dela, né? Certo! Aí ela tá ruimzinha! Aí eu tô dando remédio com salsicha, nem dá salsicha pra ela! Então quer dizer, cê pôs o comprimido dentro da salsicha... É, aí ela come! Dá pra ela, né? É! Ah, entendi! Mas cê sente que ela tá melhorando? Tá, tá melhorando! Eu olho pro zóio dela, ela pisca! Ela pisca, ela diz que tá boa! Ah, aí cê fala, cê tá boa, cê pisca duas vezes! Ela pisca! Ela pisca! Ah, entendi! Cê acha que eu sou idiota, né, velho? Ah, entendi! Não é certo? Ô, Diguinho! Cê acha que eu sou idiota, né? Não tá mole, eu vou dizer, cara! Eu não aguento mais, sabe? Cada vez que eu... Sempre que eu ouço que é você, mas me dá um desânimo... Mas sabe aquela depressão que se cê vê um racumim, cê toma na hora? É assim que eu me sinto quando eu falo com você... Cê gosta de todo mundo, mesmo de mim, né? É, vê, tem toda razão, claro! Cê viu sua mãe esse fim de semana ou não? Ô, Diguinho, eu falei com ela ontem! Cê falou ou ouviu ela? Falei! Ah, falou! Ah, aí... E ela melhorou ou não? Ah, Diguinho, ela não tá muito bem da pressão não, viu? Também 1,60m e 194kg! É! Não tem como ela tá bem! Ela falou que o médico foi lá medir a pressão dela hoje e não cabia mais aquele negócio de medir, né? Cara, cê sabe que quando eu tava internado agora, cê falou isso aí, a enfermeira trouxe um mó pequeno pro meu braço, tipo, na hora que ela começou a apertar, ela fez... POM! Explodiu! Ela falou, ai... Daí na hora que explodiu, ela falou, acho que tem que ser um pouco maior pra você, né? Eu falei, olha, você agora parece que fez uma descoberta daquelas, viu? Quase que eu ligo pro Discovery pra falar, meu Deus do céu, entrevista dessa moça aqui, né? É, tadinha minha velhinha, meu, deu dó na hora que ela falou isso, viu? É mesmo, cara, e porque manda ela pra um spa, mano, vende essa casa aí, gasta no spa. Não, mas eles têm condições lá, meu. Minha mãe tem convênio, tem tudo. E por que ela não vai? Ah, porque ela não gosta, ela fala que se for pra morrer, tem que morrer de gente que ela quer. É, tipo, então ela vai explodir. É, que nem o pé dela, o pé dela não dá pra ver mais não, tadinha. Já tá desfigurado. Não, não, a pele cobriu, né? A pele, a banha da perna... É, da perna cobriu, né? Cobriu o pé, não dá pra ver o pé, nossa, cara. Aí quando eu vou lá, eu tenho que coçar os meios do dedo do pé, né, dela. Mas você coça o pé da tua mãe? Coço, coço. Coço. Que coisa boa de imaginar. Nossa. Será que eles cascão lá ou não? É, não, não. Eu raspo. Ah, você raspa? Ah, você leva a lixa. É, aí eu depilo a perna dela. Ah, entendi. É isso que é filho, né? É. Filho não é só na hora da bonança, né? É, eu sempre... Você tem que demonstrar o amor na hora da dificuldade também. É, eu passei muita parte da minha vida fora de casa, né, Dignão? É, eu sei, né? Tá usando droga, né? É, aí agora eu ajudo ela agora. Agora você ajuda, né? Mãe, dá centinho, duzentinho. Que a véia tá pra morrer, tem quatro casas, meu. É, aí eu pego os duzentinhos. Ah, e ela dá o dinheiro pra você de boa? Dá, cada perna, né? Como assim cada perna? Não, eu falo, mãe, vamos fechar quatrocentos de conta aí, eu faço pra você a depilação. E corto as unhas do pé, né? Você cobra da tua mãe? Ah, eu tenho que cobrar, né, Dignão? Porque a enfermeira que vai lá cuidar dela lá, ganha mais que eu no trabalho aqui, né? Puta merda, você cobra da tua mãe? Ah, tem que cobrar, né, Dignão? Os trocos, né? Porra, velho. E eu te elogiando aqui? Eu saí daqui pra ir pra Tatuí. É caminhada, né? Tá certo. Dignão... Você sabe que você vai pro céu, né? Eu vou, lógico que eu vou. Ah, você tá ligado mesmo, né? Ah, eu acredito, né, Dignão? Ah, fé Maria, viu, meu que ódio. Eu ajoelho pra orar e pedir adeus, né? Tá certo, não, você tá certo. Eu não vou contrariar, louco. Eu já cansei disso. Esse telefone tá na Bina aí, é do meu, hein? Que Bina? Você acha que eu tô vendo Bina? Que a Bina tá lá do outro lado. Eu não vou levantar da cadeira pra ver um telefone seu. É pra você me ligar hoje. Não, manda na DM pra mim. O que que é DM? É do Twitter. Ou pede pra alguém mandar pra mim. O que que é? A DM eu não tenho você na DM. Você não me segue? Então não vai ter nunca, porque eu não vou seguir. Fala pra alguém mandar, viu? Tá bom, tá. Tá, aí eu tenho o seu telefone fixo. Tá bom, Dignão. Tá, beleza? Só tu usar o Jake, dá tempo? Não, não, não dá, não. Dá sim, Dignão. Não, não quero, cara. Não, não quero, cara. Eu invito o zaca pra você. Não, não. Prefiro soltar o áudio. Vamos lá. Vai. Dignão, bom dia. Eu mandei o áudio pra você e mandei pra minha esposa. Ela perguntou, que porra é essa? Eu falei, é o poeta das estranhas da bomba de coruja. Aí ela falou, mata essa desgraça. Júlio do Morumbi. É, pelo amor aí, tá vendo? A poesia não foi um sucesso com essa moça. É. Vamos mais um aqui. E, Dignão, é o Bob Tripé. Ei, Rafa, você me faz só passar vergonha, mano. Você cobra 400 pila da sua mãe. Tá, tua mãe te criou, mano. Ô, ô, parceiro. Então, quer dizer, você nem come pizza comigo aqui com esse dinheiro sujo? Esse dinheiro aqui você cobra da mamãe, meu? Ah, não quer mais comer pizza aqui não, parceiro. Você só vai vir aqui quando eu ver que é dinheiro limpo, tá? Não com desonestidade com a sua mãe. Coitada da sua mãe. Quer comprar uma balinha de coco? Quer comprar um cigarrinho? Quer fazer as coisinhas dela? E o filho estorquindo cada centavo? O que é isso, mano? O que os caras de dia a dia vai falar quando souber disso? Você vai apanhar na cara, cachoeira. Para com isso. Bicha! Epa! Bicha não! Eu, Diguinho, o Fresh, o Fresh lá, não pode ver o autistico que já começa a piscar já? É, hein? Esses caras... Esse Bob Tripé também só fala asneira, hein, velho? Um abraço, Elvis Careca. Obrigado, Elvis Careca. Um abraço para você. Você vai apanhar na cara, cachoeira. Não é isso? Ai, Bob Tripé, meu Deus do céu. Você pega muito pesado com o povo. Ai, Bob Tripé, Bob Tripé. O Fresh, o Fresh lá. Ô, Diguinho, esse Rafa aí, ele vai para o inferno direto. O cara fica cobrando da mãe dele aí, velho, 400 contos. Ele vai direto para o inferno. Abraço, é o Flávio aqui, ó. Porteiro de Itacoa. E daí toda semana você vai coçar o pé dela? Eu vou de quinta, né? De quinta, né? Ela paga o Uber, eu vou de Uber. Dá quanto Uber até lá? Cento e pouco. É quase duzentos paus. Puta, mano. Gusta se economizar? Ah. Espera aí, velho. Bom dia, Diguinho. Tudo tranquilo, meu jovem? Tudo na paz? Cicinho do Jabaquara, até as cinco da manhã com vocês. Quer ser ela, meu jovem? Queria que você mandasse um abraço para todos os verdureiros aí da madruga. Os cachorros doidos que estão tudo perdidos aí fazendo entrega. Os leiteiros da Xandor. Leiteiro da Fazenda. O Vigo do Santos Clube de Santa Mara que está na escuta aí. O seu fã. O Nilton, o porteiro da Clemaçal, o Nilton. E vamos que vamos, meus jovens. Cicinho do Jabaquara, até as cinco. Que é a CL? Tamo junto. Vamos que vamos. Obrigado, vamos lá. E aí, mano? Você pegou os 400 reais da sua mãe para sair comigo, ô filha da puta? Da próxima vez, você fala para mim, que aí eu saio com ela, caralho. Que isso, gente? Olha essa véia, bicho. Pelo amor de Deus. Porta do ar isso aí, vai. Eu gosto mais do Rafa do que do poeta. Porque o cara é chato e que só fala merda. Oh, Rafa, essa menina é linda, viu? Olha, meu. É, estou falando para você, cara. E aí, você é? Eu estou me separando já, hein, de Guilherme. Tá bom, vamos. Sempre a mesma história. Rafa, fala umas palavras positivas aí para a nossa semana começar maravilhosa. Um beijo. É, Cléo. Olha aí. Olha, que que é? Eu estou com uma moral dessa, hein? Vamos lá, mãe. Eu falo um negócio para você, de Guilherme. Eu estou bem, mano. Eu estou bem. Mas esses 400 reais, ele fica mais vivo ainda. Entendeu? Entendi. Bom dia, Diguinho. Que é Marcos, Uber de Itabon da Serra. Porra, mano. Eu até gostava do Rafa, mano. Eu era fã dele, mano. Mas depois dessa daí. De cobrar da mãe dele 400 contos e 200 contos de Uber, mano. Porra, liga para mim e pede para mim fazer essas corridas aí, Rafa. Alô, Diguinho. Esse Rafa craqueiro não está de brincadeira. Já não vale a pena fazer viagem pela Uber, meu. E levar mais uma velha gorda dessa falando besteira. Uma garrafa de Coca-Cola na boca. Aí é demais, hein? Um abraço, Diguinho. Sua mãe mama refrigerante, né? Tá, tá ainda, Diguinho. Não parou não, meu pai falou, hein? É mesmo, continua. É, e aí ele falou que ele encosta no peito assim, vixe, pronto. Aí é só derramando para a goela. Só, só. E agora está crescendo pelo no queixo, né? Nossa, putz. Diguinho, ó. Vinho, beleza? São Paulo. Estou chegando aqui já na minha casa, tá bom? Só para te informar. Ô, meu. Esse cara aí é um mercenário, hein, velho? 400 pau, meu. Uma vez por semana? Porra, meu. Mais que o salário mínimo. Beleza, então. Abraço. Aqui, ó, o Jeffrey Dahmer mostrando uma gorda sendo levada por um trator, dizendo que é sua mãe, viu? Aqui no Twitter. Bom, eu tenho que ir, senão vai derrubar a rede, tá? Tá, me liga, hein? Hum, como assim me liga, cara? Eu vou mandar o número ADM lá pra você. Ó, eu ligo se eu quiser, viu? Você não manda, entendeu? Você entendeu o nome? Eu não, entendi. Então tá bom, tá, tá. Beijo, te amo, viu? Sai imitando o Zacarias aí, vai. Ô, que ligo! Vou fazer uma ligação aqui. Tô tão cansado, viu, meu? O domingo cansa gente, não cansa? O dia chato meu, deixa eu ver, aqui, vamos lá, dia maledeto. O domingo cansa gente, não cansa? Eu, quando tem show Compromisso, eu viro 24 horas pra enfrentar meus medos, pra enfrentar meus problemas. Agora você sumiu, idiota, tá? Eu não ganho nada pra passar. E tem coisas que eu também não ganho nada, mas faço porque vai ser bom pra mim. Idiota! Você é porco do mato! Agora só porque a menininha quer que eu participo, eu tenho que participar agora! Respeita o papai! Ah, valeia! Ai, filho, o que é isso? Viu? Que ração! Ai, filhão, olha, eu tô triste com você, viu? Mas porque a menininha quer que eu participe todo dia, eu vou ter que participar! Ah, menininha! Filho, deixa eu te falar uma coisa. Você não é meu pai, você vai pro Popovic! Olha, não quero que você participe todo dia. Eu só acho... Não, 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 não. Não, 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 não. Passa, 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 passa. Ó, deixa eu te falar. Ó, não quero que você participe todos os dias. O que eu acho é que sempre que tem uma dificuldade, você é o primeiro a regar. Eu sou o primeiro a regar o quê? Você arrega. Sabia que o Margozava. Você é um idiota. Idiota é você, eu sou otário. Tá, ó, não me chama de otário, filho. É, eu sou mesmo, mas eu sou doce. Tá, filho, respeita o pai. Ah, bunda de vaca. Filho, eu te amo. Pariu de vômito de óculos. Bibi, deixa eu falar. Bibi, eu sou rabo. Isso, filho. É x-strume. Quer dizer, a gente fica sem se ver três, quatro dias, você me recebe. Não, para de graça. Pô, filho, o que é isso? Baleia desgraçada. Gente, estão falando aqui que deu pra ouvir eu pedir a foto do menino no ar. Aí deu pra ouvir mesmo? Deu? Menino mandou a foto aqui, filho, do pênis dele. Não era meu pai, não. Eu vou mandar pra você a foto. Manda que eu dou um som na tua puça. Ele mandou pra mim, vou mandar no seu atizade. O problema é seu. Cara, ele mandou aqui em repouso. O problema é seu. Em repouso parece uma anaconda, filho. Mas se você gostou, fica pra você. Não, vou mandar. Pera aí, deixa eu achar se não... Manda que eu te bloqueio, seu maldito. Pera aí, vou mandar. Se eu mandar, você vai ver, meu. Pera aí, filho, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Se você mandar essa foto, você vai ver. Ô, filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu te amo, viu? Ah, vai pro externo? É? Não, não faz não, ô, patei de bosta. É, pera aí, Bibi, deixa eu pôr aqui. Bibi, é o teu rabo. Ô, filho, me respeita, hein? Ah, eu já ronda de bosta. Ah, você arregou pra advogado Paloma. Eu não arregulasse, é pra ele. Porque quando eu não tá ganhando pra ele, você tá me assustando. Olha, arregou. Cesta-feira passada é pra ele vir. Um dos momentos mais... Cesta-feira passada é pra ele vir. Cesta-feira passada é pra ele vir. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Não, tudo bem, eu concordo. Cê não é obrigado a participar todo dia. Mas que você arregou bonito, arregou. Eu não arreguei nada. Eu não arreguei nada. Você ficou com medo. Você ficou com medo. Até o vejo. Você ficou com medo. Cala a sua boca. Valeu. Cala a sua boca, moleque. Ah, chavo dos talons, maldito, do blanco. Tá? Ficou com medo do peso da lei. Eu não fiquei porra nenhuma, não. Ficou com medo do peso da lei. Eu sei que você investe, seu elefante. Hum... Vou mandar a foto do pênis do menino. Eu mando, eu tô chorando pra passar daqui, eu arrependo você. Ele mandou aqui pra mim, cara. Não é pra você, não é pra mim. Mas ele tem uma enfermidade, então não faz... Não é que ele te come, não é comigo, não. Não é nada, eu acho. Cara, olha o tamanho desse pênis aqui, filho. Eu vou mandar pra você. Cô do viado, meu. Deixa eu... Ah, aqui, ó. Que menino boca suja. Eu vou pegar sabão na sua boca. Cê fugiu de mim, né? Ficou com medo da minha cinta no seu lombo. Garoto, infernal. Feio, feio, boca suja. Sua mãe tem vergonha de você, garoto. Ela deve ter te posto no lixo. Seu pai só chora. Nossa. Por que ter um vinho desse? É melhor ter um automóvel do que ter um vinho desse. Eu liguei agora pra Supernani. Ela vai aí te dar uma cintada na boca. Trombadinha, amelhante. Arrubado. Vendedor de droga. Roubador de mercado, de açougues. Pilantra. Ama seu pai, beija seu pai. Faz um carinho na barriga do seu pai. Chama papaizinho. Desgraçado. Vagabundo. Não é advogado pra não, mano. Tá vendo? Nossa. Vai apanhar do advogado Paloma. Ah, que lascava. Além de sentir o peso da lei, vai apanhar, o trouxa. Vagabundo. Vagabundo é você, rapi. Quando tira o picabau amarelo. Você me respeita, filho. Ah, eu já valei as mates. Ai, filho, eu não tô passando bem. Você não é meu pai, não é discípulo. Ai, onde é que você tava nesses dias aí, hein? Eu estava entregando o currículo por toda a cidade. Não vem falar. Ai, meu Deus. Esse é o maior passando agora, essa porcaria de mim, agora. Filho. Mas dessa mim, você pode me difamar, vagabundo. Filho, filho, eu cresci com você na Zona Leste, meu. Não cresceu, porra, não. Não cresceu, porra, não. Mas cara, porra. Filho, nós cantamos rap junto, meu filho. Mas é lá de Itaquera, filho. Itaquera, meu. Ô, filho, que isso, né? Olha, moleque. O dia que eu te ver, eu vou quebrar você no meio, seu animal. Lembra que nós ouvi esse rap aqui, filho, lá na Zona Leste, né? Lembra? Eu nunca vi você. Larga você, otário. Lembra que nós ouvia Drs. MCs? Larga pro inferno, meu. Tic-tac, o tempo vai passando. Aí, ó. Aí, filho, você dá pesada, lembra? Você tinha sete anos. Sete anos do Pedro, cala a boca. Começou a fumar, já, usar droga. Eu tenho notou que você é ridículo. Lembra que você fumava mal bolo, hã? Vai, fila, calma. É ridículo. Dá um beijo no papai. Vai, eu dou um sopa pra minha cara. Olha, me veio uma alegria, uma explosão de alegria. Com essa, esse rap aqui, ó. Levanto de manhã, põe a cara na janela. Olha o arroz, olhos cheios de remela. Vejo vários camaradas, andando por ali. Comeu, meu filho, aquela bicha. A minha velha. Desce tudo isso, e vou lavar o rosto. Desce o parado. Você não é do rap, não, viu, moleque? Você é mais rouge, mais esse tipo de coisa. Rouge ou sou rabo? É que você coloca essas boas que é você que gosta. Você é mais Spice Girls, né? Sou rabo. Olha, Gabriel, para de ser idiota e respeita teu pai. A menina lá de Vitória da Conquista. Que é a gatinha que gosta de você, filho. Opa, obrigado. Mas esse corna roubava lá, meu pai, já falei. Filho, é... É o cacete, vovó Mafalda. Ó, o chão de vovó Mafalda, hein, moleque. É, vovó Mafalda, sim. Vovó Mafalda é seu nariz, seu vagabundo. Eu sou rabo de curso, sou bozão de merda. Ó, filho, é... O vagabundo é você, o vagabundo, desgraçado. Filho, é... Filho, cacete. Eu tô... Eu tô pensando aqui... De nós, é... A gente se encontrar aí, meu... E cê tá queimado aí na sua cidade, viu, meu? Eu tô queimado. Cê sabe do quê? Cê não sabe de nada. Cê tá queimado em Campos do Jordão. Eu... Não sabe de nada. Cê não sabe de nada. Eu fui em todos os lugares aí e falei pra ninguém te contratar, viu, meu? Falou nada. Cala a boca, baleia. Ah, tô falando, filho. Véi... Ah, veja. Sai daqui, eu vou aí, eu te arrebento, cara. Faz cortejo. É... Você... Já faz comendo pra cento e vinte mil pessoas. Você é um risco pra... Eu tô roubado. Você é um risco pra qualquer empresa, viu? Ah, lá, tá falando. Vou dar o que tem que ficar falindo toda hora. Ô, filho, o que... Não tem que contar ver com o Serasa, não. O que que tem o Serasa, filho? Serasa o quê? Ai, baleia. Como cê sabe que meu nome tá com o Serasa, filho? Você é um risco pra você cobrar qualquer merda, quer o quê também? Ou de onde você não percebe? Eu me perdi na dívida de um carro aí, acabei indo pro Serasa, viu? É, novidade. É, filho, bocha vida. Tá na meu pai, não, ô, bosta de elefante. Por isso que eu não tenho mandado sua ração, tô bebendo. Ah, vai ficar de fast food. Ah, ladrão de bife, linguiça. Ah, bosta de ousa. Ah, o gordo do banheiro. Ah, resto de vômito. Ah, tubo de escoço. Ah, boca de latrina. Olha a lecrosada, porca da terecena. Ah, é o canudinho de lanchonete. Ah, o jamanta. Vou tomar água. Ah, o basteta. Segura as pontas aí, filho. Ah, vai ter cuidado com a cabeça. Tô com preguiça de trabalhar. Atende um ouvinte aí pra mim. Você é um vagabundo, eu não tenho culpa. Três, sete, quatro, três, treze, três, filho. Eu não vou falar nada, não. Filho, fala com o ouvinte, papai. Eu não vou falar nada, não. Tô, eu preciso tomar remédio. Vá, pois, vai lá que morra. Gabriel, faz o que eu mando. Vá, pô, seu rabo, joio, desgraçado. Atende aí, fala com o ouvinte aí, filho. Vai lá, fala um alô aí, velho. Alô, boa noite. Bom dia. Bom dia, quem fala? Leandro, beleza? Beleza, e você? Tranquilo, cara. Isso é um barato, mano. Valeu. Muito louco, cara. Bom dia com vocês dois. É, eu tenho que fazer isso aí que é acabar com a baleia todo dia, né, meu? Quem não acaba com essa baleia? A baleia é chata pra caramba, né? Nossa, ele é chata pra cacete, só fica difamando. Fica muito ruim, tá, mano, esse cara. Todos estão no dia te ligando. Ó, o advogado Paloma mandou uma mensagem aqui, falou que vai andar por todo o campo do Jordão, onde ele tem muito contato e você não vai conseguir nenhum trabalho, tá? Ah, mas eu mato ele. Recompre esse vagabundo, esse viaco. Tá, filho, você vai acabar aqui na madrugada, viu? Eu gosto de você. É, tome a uma e prega, só paga pra mim, então, Turu. Então, filho, se eu pudesse, se eu pudesse hoje, eu te arrumava um estágio, mas é que a crise pegou os reículos de comunicação também, né? Então, assim, eu até toparia, filho, mas vamos dar um... Sabe o que é tempo ao tempo, filho? Um dia você vai estar aqui do meu lado, eu vou poder dar um soco na sua cara ao vivo. Vai ficar gemendo aqui no estúdio. Ah, meu pai me bateu. Ah, eu vou te queimar, o filho, seu maldito. Meu pai me bateu. Você vai estar falando merda, vagabundo. Ssh, quieto. Jum cassete, ô lotanha. Ssh, shh. Jum cassete, eu falo de banho, desgraçado. Vamos ouvir uma música que o Rafa mandou pra gente aqui? Lá vem, bosta. Vamos lá, Rafa, meu ídolo mandou aqui pra... Rafa, meu ídolo é o cara que eu mais confio, meu. O cara mó... Mó da hora, meu. Vamos ouvir aqui. Matheus, Matheus, tive uma ideia monstro. Ah, gigante doce. Como ele gosta que toque essa música. Resolvi inventar uma música. Piri, 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 paki, piri, 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 paki na Edu Chaves. Piri, paki na Edu Chaves. Olha lá, Rafa, que legal. Piri, paki na Edu Chaves. 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 Foi lá que aconteceu. O piri, paki na Edu Chaves. Piri, paki na Edu Chaves. Agora você desenrola, meu irmão. Ô, filho, cê lambe linguiça? Não, você dá pra fazer essa própria. Eu não lavei nada. Lá, cara, você só sai. Só perguntei. Ah, xistudo de diarreia. É, xistudo de diarreia não, hein? É, xistudo de diarreia não. Não, por favor, cê me respeita, cara. Cê me respeita. Ah, Susan Boy. Ô, Susan Boy, cê vai ver. Ah, já é do pé. Ah, se ferrar, velho. Ô, Susan Boy, tá louco? Ah, xistudo de bota. Tá me tirando, tô trouxa. Meu irmão do poto. Ô, meu amigo que tá na linha, quem é você? Leandro. Tudo bem, Leandro? Beleza. Desculpa aí pelo meu filho, viu? Não, que isso. Filho barato, cara. Tô tentando ensinar pra ele os caminhos do rádio, pra quando eu morrer ele ficar aqui, que não vai demorar muito. Eu ando passando muito mal, né? Principalmente porque ele tá envolvido com o que não presta. Ixi, aí não dá. Aí eu fico preocupado, tá? Olha aqui, o Gato Preto mandou aqui o momento da gente jogando bola, meu filho e eu, né? Pô, que saudade. Cada montagem pior que a outra. Lá no... Não tô merda. Pai, lá na Zona Leste aqui, a gente jogando bola. Zona Leste o quê? Você não sabe onde que eu moro, vagabundo. Bom, vamos ver. Se você ir, aprendi a distância. Porque aprender com um pai desse fica difícil, hein? É, meu. É o bota, meu. Ô, meu amigo, olha, eu vou ligar o pessoal da piada. Obrigado por falar com o meu filho. O meu filho, ele é sozinho, né? Tranquilo. Então, é... Desculpa mesmo eu te importunar botando você pra falar com um drogado desse, tá bom? Beleza, parabéns pelo programa de vocês. Adoro acompanhar todas as noites aí. Obrigado, amigo. Um abraço. Valeu, um abraço, gente. Tchau, tchau. Você viu o carinho que eu trato ouvinte, filho? Ah, você é um trouxa. Você viu o carinho, né? Eu sou trouxa. Se o cara não te xinga, você não precisa tratar ele bem, vagabundo. Ô, filho, eu vou te dar o boneco inflável do Justin Bieber, viu? Enfia no rabo. Que isso, moleque, ô, ô, ô. Enfia no rabo. Tô na redonda. Pagar quatro mil reais pra você. Você quer qual o tamanho? Doze, vinte e dois ou trinta? Isso vai ter no teu rabo. Centímetros. Seu corpo, viado. Ele toca a música do Justin. Ô, 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 ô. O problema é seu, porco no rolê. Vamos ligar pra mais um aqui? Vamos lá? É... Filho, olha... Filho, fica aí um pouquinho, vai. Ah, mas que merda, meu. Agora é que eu vou fazer aquele merda. Ai, moleque combate. Ai, de pequeno. Merda. Tô ligando pra um time de categoria. Nossa senhora. Filho, qual são as minhas costas aqui? Mói, alô. Quem é? Filho, dica. Rafa, pelo amor de Deus. Não tem graça, meu. Oi, diguinho. Olha só, filho. Olha... Eu gosto desse improviso. Zacarias! Oi, diguinho. Cadê você, diguinho? Tá vendo? Tá vendo agora? Sua bicha. Epa! Bicha não! Beto Carreiro, Beto Carreiro. Beto Carreiro! Aê! Aê, garoto! Você tá bem? Ô, filho, fala com o Rafa Craqueiro. E aí, Rafa? Beleza, meu truta? É, beleza? Tamo junto, hein? Tamo junto! Legal, ó, só entrar um drogado, você já sorri, né, filho? Ah, ó, ó. Já fica feliz, né? Eu não vou ser do carro com o carro e já mexe o saco. Ele tá te passando pedra, não tá? Ah, ah, problema é meu, vacila. Tá te passando pedra, né, vagabundo? Ah, já vou tá gorda. Vamos ouvir, tem áudio chegando aqui, vamos lá. Dinguinho, dinguinho, o advogado Paloma, mais uma vez, dinguinho. Eu liguei pra vários lugares, no Campo do Jordão. Acabei de falar com muita gente, pessoal do pastelão do Malonf. Ninguém quer dar emprego pro meu filho, pro seu filho, na verdade. Ninguém quer empregar bandidinho. Ninguém quer dar emprego pra quem rouba o recheio de pastel. Ih, tá vendo? Que rouba a linguiça pra pôr no bumbum. Tá difícil de ninguém, mas nós estamos conseguindo, talvez, um emprego pra ele, de prostituto. Pra ele ficar servindo caminhoneiros na beira da estrada de Campo do Jordão. Isso mesmo, vai fazer isso aí. Vai ser Rafael, você mete no campo e ele põe o Jordão. Advogado Paloma! Foi humilhado pelo advogado Paloma. Você é um vagabundo, só que tá colocando corda. Agora eu entendi, porque você faltou o dia que ele veio. É, mas já vai metando medo, falando que é isso, é aquilo. Nossa, pera aí. Pera aí, vou pegar vassoura pra barrer seus dentes aqui, filho. Aproveita a vassoura e pira o teu rabo, porque você gosta. Vou pegar vassoura aqui, filho. Ah, grafado. Nossa senhora que... Ô, Diguinho. Fala, ó, fala, Rafa. Você viu minha foto no serviço? Eu vi, como você é ridículo, hein, cara? Eu botei com os cachorros também, viu os cachorros? Ah, é, eu vi aqui, eu vi. Você fica deitado no trabalho, é? Ah, eu deito, Diguinho, é por causa da minha coluna. Ah, é, então você se aposenta, bicho. Você não pode trabalhar mais? É, é, é. Eu tenho aqui, a firma para. Ô, filho. Você não é meu pai, vagabundo. Filho. Ah, mas vai pro inferno, meu. Filho, eu sou seu amigão, viu? Ah, fui perdo. Vá, abro de merda. Ah, vamos aqui. Vamos, vamos. Vamos ouvir. Eu já falei para ele largar esse troço de estudar. Tudo dele é madrugada, né? O gato preto. É, filho, daqui a um tempo você vai estar sem... Eu vou botar tudo da hora, eu vou terminar essa foto de estudos, já que é por causa de você, eu não estudei mais. Ô, filho, é, não, 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 esquece isso, esquece isso. Ah, parei desgraçado, comecei a te ouvir e já deu merda. Esquece, você é o futuro do Brasil, meu. Hã? É, por quê? Tá, bom, se, 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 se tivesse entrado na política, você já estava no jornal, que você já teria roubado, né, meu? Vamos ouvir aqui. Diguinho, bom dia, aviso para o seu filho, para ele te respeitar, esse vagabundo cafajeste, respeita seu pai, seu chifrudo safado, Paulinho Santista do Jardim Ângela. Obrigado, Paulinho Santista do Jardim Ângela. Pelo amor de Deus, Diguinho, isso é uma ofensa para os caminhoneiros botar esse bicho aí, fazer esses programas para caminhoneiros, vai criar vergonha esse rapaz. Um abraço aí, ó, Diguinho, felicidade para tu aí, ó, tiba tchau, cavalão, tudo de bom. É, filho, tira essa ideia da cabeça, viu? Ah, valeu, vai falar merda. Tá, tira essa ideia da cabeça. E aí, Diguinho, Marcelo Cotia. Ô, Diguinho, pergunta aí para o Gabriel se ele já fez ponto com o Clevinho aí na raposa. Duas vezes só, vamos lá. Ô, Diguinho, esse teu filho vagabundo, sem vergonha, drogado, ladrão de mercado, ele é assim porque você não dá brinquedo bonequinho para ele, meu. Só dá baby alive para tua filha aí. Tem que dar para ele também, meu. É por isso, ele é revoltado por isso. Começa a dar as bonequinhas para ele aí, Diguinho, que tudo melhora. Márcio Clã, Jardim Peri, Zona Norte. É isso mesmo, Bibi? Ah, puxado, falei. Deixa eu ligar aqui. Uma barata. Cara, ridículo. Ridículo, ele é bobo para isso. Meu filho divulga a rádio do Thiago Santos em troca de mamadas. Vai falar merda. Claro que é. É porque você é em troca de mamadas. Nossa, que vergonha, velho. Nossa, hum, Thiago. Mamador. 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 Eu sei, Bia, né, que você gosta de banana. Vagabunda. Jassada. Ai, Diguinho. Maloqueira. Ai, que gostoso. Não, fica com o meu filho, Bia. Ah, Diguinho. Ele é muito mal educado. É, filho, fica com a Bia. Ah, fui sério. Fica com ela, vai. Vai se lascar. Chega. Junto, filho. Ai, demônio. Que demônio, o quê? Você só quer saber do... Ai, demônio meu. Só quer saber do Thiago Santos, né? Você não quer saber? Não, eu não tô falando nada. Eu tô aqui, essa aqui. Vem cá, bebê. Ó, olha aí. É só finalizar, filhão. Tô te esperando, filhão. Ô, Diguinho. Tinha um ouvinte aí que participava do programa, né? Que era doida por ele aí. Ele mal sabia trocar ideia com a menina. Agora, do Thiago Santos, ele posta 80 mil tweets durante o dia. É, dele ficar assim, ô, mano, eu te amo. É. O melhor, acessa o link aí do meu amor, Thiago Santos. Tipo, outro dia eu li assim, acessa o link desse tesão aí. Fala aí, Diguinho, aqui é o Rodrigo de Belfo Roxo. Cara, esse Rafa, meu ídolo aí, é um vagabundo, rapaz. Um desocupado. Que só fica no rastreio dos outros aí, fazendo fofoca e mentira, meu irmão. Ontem o poeta das estrelas tava aí com o Anselmo aí, até falou de mim e da Mari de Sorocaba. Foi hoje de manhã, cara. Ontem de manhã. Tá subido de nada, rapaz. Ele deve ter dado só um tempinho, mas daqui a pouco esse animal aparece na área aí. Esse Rafa, meu ídolo aí, é um mentiroso, rapaz. Vagabundo. Não, Rafa, meu ídolo tem minha confiança, né? Empresário do Tigrão. O Jeffrey Dahmer, cheguei e já recebo uma notícia boa. Poeta morreu mesmo. É o que o Rafa me falou, né, cara? Trouxe essa informação aí pra mim. Eu já tô espalhando, né, pra todo mundo. Não consegui, né? Alegria, alegria. Tá lá o Rafa puxando, inclusive, a hashtag Luto Poeta das Estrelas, né? Será que a poeta morreu mesmo? Como eu queria que esse velho cafajeste estivesse com o Capita, viu? A Mário do Solucar. Vamos atender aqui. Alô, banho de coruja. Bom dia, é o Fantasma da Estrela. Nossa, mas o que aconteceu? Recebi a informação que você tinha morrido. Ser de luz não morre, meu querido. Vira estrela, mas eu estou vivo, graças a Deus, e ajudando as pessoas e divulgando o seu trabalho. Olha, que alegria e que alívio. Não é nada combinado, hein? Pior que eu peguei a ligação aqui, como diria antigamente, no laço, né? No laço, nossa. Que raça e parabéns. Mas por que que estão anunciando sua morte aqui, hein? Olha, não é do meu conhecimento. Já segunda emissora de rádio, teve uma de TV comunitária, que eu não posso falar o nome, empresarial. A vossa brincadeira de mau gosto. E eu, com o coração amargurado, pedi adeus e liguei pra falar com vocês. É, eu... Volteron, Volteron. Olha lá, pode cantar a poeta. Será que eu lembro essa do meu tempo, hein? Tchon, sua petina, Volteron. É, é, igual a E, é isso aí. Petina, Volteron. É, Tecnotronic. Ah, as mentes, fake, cat, curioso, lot, night, take my bed. Aê, na hora, velho. Eu dançava com as meninas no Ballas aqui no Carbozo, hein? Eu era garoto. É mesmo, mano. Tinha 13 pra 14 anos e até o presente momento pra mim, esse house, pra mim, não sai de moda. São das antigas, hein? Essa é de 87, acho, né? 86, 87. Eu dançava com a mulherada, viu? Tinha aquelas calças que tinha aquela boca desenhada, era o tempo do... Aquelas marcas da pluma, da Nike, que já foi, é. Olha aqui a Sara Paz dizendo que você ressuscitou, né? Tem também aqui, Vivo Poeta Pietra. Tem aqui o cara, tem alguém pra matar ele, o Wesley. Sônia Pereira, bom dia, o Jeff Borges, o poeta não morreu. Foi ao inferno e voltou, né? O Fábio Silva manda um salve aí pra Bela Vista, São José. Santa Catarina, o Cauê Dias toca Felipe Araújo. Ouve na tua casa, velho. A gente tá fazendo um programa falado. A gente tá no meio de um assunto. Ô, toca Felipe Araújo. Vai dormir, moleque. Atravessou, hein? O moleque tá atravessando o samba, aliás, carnaval nesta sexta, neste sábado. Tio dessa época. Transmissão aqui da Band FM. Vamos transmitir direto do IEMB. Por quê? Você acha o carnaval uma data do demônio, poeta? Olha, muitas repercussões que foram feitas para artistas, Maiara e Maraísa, Marília Mendonça. Eu consegui fazer certas repercussões através da Band de outras emissoras, pra seguir pegar autógrafos, deixar dois dias. E ficar um pouquinho famoso nos shows, como fã desses artistas, né? Mas, em questão a carnaval, pra mim, eu respeito, mas não é de Deus. Pra você, o carnaval é do diabo. É, eu me comunico, ajudo pessoas que divulgam o meu trabalho, mas eu não gosto, não. Segura essa polêmica. O poeta tá falando que o carnaval é do diabo. Pra mim, não pertence a Deus, não. E Jesus, o coração, tanta coisa pra coletimia, é só um critério meu. Você não gosta, as mulheradas gostam, é, do... Do uma... Do um homem de... Um homem tudo bisuntado de óleo na avenida. É... As minas de tapa-sexo, poeta, pelo amor de Deus, cara. É bom, mas... É antibíblico, né? Oh, poeta, que isso? Você que já transou com mil e duzentas mulheres, vem me mandar uma dessa, cara? Só pela diversão, mas o conteúdo da festa é uma coisa anticristo. Então, eu respeito muito o nosso senhor Jesus Cristo. Mas, em questão a curtir a criatividade, principalmente as mulheres, aí parabéns. Aí, parabéns, né? Aí, já pensando com a bigola, hein, poeta? Vamos ouvir aqui. Ah, não é, não. Ressuscitou. Ela mesmo. Poeta, ressuscitou. Ressuscitou, graças a Deus. A tristeza do Bob Tripé. Ah, vamos ouvir mais um aqui, rapidamente. Quem não tem vergonha de mentir, não? Dizer que esse desgraçado tinha morrido? Deveria morrer mesmo esse peste aí. Fica falando mal da mãe dele, falando um monte de mentira. Não tem nem vergonha na cara, esse vagabundo mentiroso. Que isso? Trabalhar assim, dois meses, carado. Que isso? Ah, vamos... Sabe o que ela faz? Tomar uma aguinha de coco, cara. Vai tomar uma aguinha de coco no carnaval que você ganha mais. Ah, olha aí. Fique criativo agora, né? Vamos lá, mãe. Diguinho, sou eu, bêbado. Diguinho, queria falar com o poeta. Vai ser da hora, Diguinho. Bota eu com o poeta aí, pra falar aí. Vai ser da hora. Ah, bêbado, você... Eu com o poeta das estrelas, vai abalar o Brasil. Você vai envergonhar o poeta. Vamos ouvir aqui. Eu vou apresentar o Mário pra ele. Vamos lá. O Rafa, meu ídolo, mandou um áudio aqui. Ih, Jujuf. I love you. Ai, ai, ai. Quem que é, hein, meu? Quem que é esse cara aí, hein? O que que é isso, cara? Ih, Jujuf. I love you. Sem luz, sem luar, hein, meu Deus? Esse satanás voltou pra atanasar a vida dos outros. Ainda falando que ele não sabe, que ele não tem experiência, esse vagabundo. Não sabe de nada, não, vagabundo. Vai lavar a boca, vai falar besteira. Seu lixo. Seu lixo humano. Sujeito sem qualidade. Vagabundo. Um abraço, diguinho. É o voo do Isaac. O rato cantou no rádio. Esse dia tinha um ratinho cantando numa certa emissora, fazendo brincadeira. Eu vou deixar isso como resposta pra ele. Já tá muito de idade, pô. Vamos, calma aí, poeta. Vamos. E aí, diguinho, é o Bob Tripé. Olha, Rafa, meu ídolo, que você seja amaldiçoado pela sua vida inteira. inteira, porque o povo do Twitter tava festejando, tá? A gente tava se alegrando, tava até reunindo ali pra comprar uns fogos amanhã. Porque em plena segunda-feira uma notícia dessa. Agora, logo em seguida, esse animal liga aí e quer falar asneira. Ô, Praga, você não tava morto, porque você não ficou no caixão, tá? Ninguém te suporta aqui. Eu já tava agradecendo pela sua mãezinha, que ia começar a viver a vida dela no país. E agora você ressurge da cinza, coisa ruim. Já que você viveu, filho, não liga que não, tá? Porque ninguém te suporta que não, tá? Vai com seus defendores, seus defensores, um pouquinho dos infernos. É o contrário em questão, eu e minha mãe, é o contrário, viu? Mas que Deus abençoe a vida dela, né? Vamos lá. Poeta, tem que te perguntar. Pode perguntar. Viu, Dignino, eu tô tá na conversa, é rapidão. Desculpa, eu tenho os abraços de umas emissoras e umas ouvintes também, mulheres, que futuramente você pode estar mandando um beijo, tá bom? Tá bom. Eu não sei, não, não, melhor não falar. Melhor não falar. Deixa eu tomar um segundo de... Segunda emissora que me fala isso, acho melhor não falar. Pode falar, mas eu vou responder com o coração. Gente, nada contra o carnaval, viu? Eu só falei a verdade. Poeta, por que você não consegue perdoar a sua mãe? Olha, essa pergunta somente, é... Obrigado. Com licença, Brasil, Dignino e todos os pessoal, inclusive do país inteiro, do mundo inteiro. Eu estive contando testemunhos em rádios, em televisões e gravações evangélicas. Coisas sérias e espirituales. E o que eu segurei o coração pra não chorar, eu acho que teve dois comunicadores que choraram. Quando eu piso em espinho e ofereço flores, eu acho que a flor vem de Jesus. Jesus Cristo. Porque minha mãe, pra mim, cara, e toda a minha família foi um monstro. Eu sofri, fui judiado, quase tive um infarto. E eu me seguro pra não fazer besteira. Então, perdoar eu perdoo. Mas, você sabe que, sem lua e sem luar, o meu campo faz sucesso porque é uma lua no luar. Então, é... Eu só tenho a alma pra oferecer. Mas a carne ficou ferida, viu? Olha, o John Gaut dizendo, muita emoção, Brasil. Obrigado. O Leandro Godói tá aqui também na live. O Bruno Fernandes. Boa madrugada pra nós, Diguinho. Facebook.com.br Diguinho Coruja. Compartilha a live. Tá lá. Vínia Pesaruglo, né? Diguinho, saqueciou o louco do ar. Tem aqui a Sara Paz. Fala um poema aí. O poeta mostra o talento. Wesley Cândido também. Oi, Gato. O Boas Ondas. O Éder Piton, poeta das estrelas. É um 7 e 1, Diguinho. A Sônia Pereira dando salve pra Itapevi, né? O Paulinho Carvalho também. O Stuart Luiz, o Fábio Silva. Cristiano também com a gente aqui. Obrigado. Um abraço. Leonel Marques e toda a galera aqui. Vamos ouvir o áudio. Itapevi. O que você tá falando no meu nome aí, ô, seu velho babaca? Seu imprestável? Infelizmente você não morreu mesmo, né, seu traste, velho vagabundo, mentiroso? Para de falar de mim, hein, ô. Inútil. Vira a gente primeiro. Depois você vem falar comigo, ordinário. É a Mari de Sorocaba. Que isso, gente. Ela é uma magrinha bonitinha, viu? Me dou bem com as magrinhas, viu? Vamos lá, olha aí. Fala de quem que é o Rodrigo de Belfor Rocha. Tá vendo aí como esse Rafa meio hidrão vagabundo, rapaz, ficar rifando notícia falsa aí? E você fica colocando a mão no fogo pra esse cara, rapaz? Aí tem caso, hein? Nuca de bico aí que você vai ficar sem saída, hein, meu irmão? Agora tá esse poeta das estrelas aí. Vagabundo, louroteiro, pilantra, calhorda, rapaz, 7-1. Ô, rapaz, isso aí devia tá puxando uma cadeia, meu irmão. Vagabundo. Esse cara aí, de vez de ficar procurando alguma coisa de boa pra fazer com o capinão lote, fica enchendo o saco com esse tapa aí de luz. São pilantra, rapaz. Puxa, cadeia é pesado, cara. Eu não conseguiria nem colasso. Porque tem pessoas lá dentro como você fazendo peso, cara. É muito pesado. Ah, olha aqui o Matheus Ventura, poeta. Matheus Ventura. Ah, eu não entendi. O Jeff Dama, além de tudo, se faz de vítima da família. Ah, o padrinho, a Sibere Levine, o poeta das estrelas, morre e ressuscita. Igual o Pedro Imitador. O doutor Ninguista sempre dá notícia da morte dele no Facebook, diguinho. Nossa. A Lili da Lapa, poeta e bêbado no ar, pelo amor de Deus. Poeta é o que mais rende nas participações, eu diguinho. Ele é um gênio, né? Luciano Cesário. Obrigado. Leonardo Rezende. Ah, obrigado, viu? Ah, tem aqui o Rafa Craqueiro, o Dinguinho Lindo. Tamo junto até a 5, ó. Rafa Craqueiro. Valeu. O poeta das estrelas aí, mais vivo que meu sonho de morar sozinho, né? Ele diz aqui pra mim. O sonho é a realidade. Ah, Patrícia Cristina tá aqui. Vai dormir, moço. Leandro Godói. Ah, ele tem voz de fumante, Dinguinho. Fábio Silva. Meu. Ah, poeta, você já traficou, já? Já fui viciado em cigarro, viu? Eu e o cigarro temos uma história. Mandava cartas pra emissoras de rádio e televisão, fazendo graça sobre cigarro, brincadeira de cigarro. Eu aconselho a não fumar. Não, cara, tive oportunidade, já pensei em desandar de ódio. Mas eu sou quanto o tráfico, respeito, mas que Jesus transforme a vida de todos nós. Eu nunca fiz isso, não. Ah, poeta, você... Já morei na rua, né? Mas você teve chance de ser do crime, né? Olha, muita e pouca gente sabe disso. Aqui na Vila São Francisco. O que eu conheci de quebrada, se eu cantar o sobrenatural, o santo sai correndo, bicho. Mas graças a Deus eu me seguro o máximo pra não tá fazendo. Obrigado. Diguinho, na verdade o poeta, ele não tem nada. Esse poeta é uma merda, né? A nossa amiga de Vitória da Conquista manda aqui. Obrigado, vamos lá. E você também, Rodrigo de Belfor Roxo. Vai dormir, cara. Vai procurar o que fazer. Tá ligando pra rádio aí pra encher o saco também, rapaz. Vai procurar o que fazer, rapaz. Mas se você não quer ouvir a voz do cara, então vai dormir, desliga o rádio. Bom sucesso no Rio de Janeiro. Aí, poeta, seu fã, viu, meu? Esse é meu fã. Quando as ambas fugirem do mar, nascerão sobre justiça, viu? O cara tá te defendendo aí. A Márcia Paiva manda um abraço pros natalistas, Diguinho. Obrigado, viu? A Sara Paes também tá aqui. Patrícia Cristina, o Fernando Souza, mais um... Fala com um cara desse, se diz de Deus, se não tem coragem de liberar o perdão pra sua mãe. Pra mãe dele, no caso, né? Isso aí é um merda mesmo. Rola bosta. Quem falou que eu não dou perdão pra ela? Eu tô até de bandeja, cara. Eu sou bem mais feliz. Olha, pegou pesado. Ele te chamou de merda e rola bosta, viu? Esses dias eu dei um sinal pra minha mãe, Diguinho. Eu achei uma latinha de Coca-Cola... Ela é taxista? Não, não, não. Minha mãe, não. Ah, achei que você deu um sinal. Não, não. Perdão, desculpa. Gostei da criatividade. Eu sou amigo dos taxistas. Os recentes, é claro. Tem uns idiotas aí. Eu achei uma latinha de Simone e Simaia. Eu tinha falado de Simone e Simaia. Cabei de falar delas. Sou fã delas. E nisso, uma amiga minha pegou o autógrafo. E veio na latinha de Coca-Cola, bem no meu portão, e era a única da rua. E nisso eu comecei a mostrar pra minha mãe os sinais que Deus me dá, que ela não acredita. Ah, entendi. Uma coisa puxa a outra. A lata. Nossa. É demais. A Jéssica. O que você não esperou pelo menos 24 horas pra voltar a Satã? Era a única, né? O Elton, poeta, você já foi. O EX9. Rogério Araí, cheguei. Um grande abraço. Nunca. Diga, isso aí é um bandido de alta periculosidade. Noia, vagabundo, devia estar na cadeia. Rubem Silva, também o Thiago Santos, eu comprando uma carne pra fazer o churrasco pela morte dele. E ele aparece. A Ronielle, boa madrugada, viu? Adiguinho, poeta é globeleza, né? O Rafa Craqueiro aqui com a gente. Vontade de enfiar a mão na cara do poeta Natalice Souza aqui na live. Facebook.com barra Adiguinho Coruja. Ô, poeta, eu queria que você terminasse aí falando uma mensagem mais erótica pras mulheres, pode ser? É, pode. Inclusive, esse é o comentário. Na Record AM, desculpa, eu inclusive trouxe um abraço pra você também de lá. Eu mandei um abraço pra você, pessoal da testemunha. É, na Record eu defendi as mulheres numa polêmica que está ao poder, ao poder e à segurança das mulheres. E eu defendi as mulheres na Rádio Record. Então, você porque tanta mulher como a Mari me critica, né? É, olha, é, vamos... Todo erotismo... Não, peraí, essa não, essa não. Eu vou ver se eu consigo fazer uma romântica, cara. Não, não, essa aqui... A Suzana de Pernambuco, hein? Isso aqui é... Ela representa todas as mulheres, então, tá bom? Com certeza, ela representa ainda ambos, viu? Eles estão ouvindo você lá, ele ouve todos aí, da Band, né? Na hora que eu falar, já tá... Justiça o vídeo aqui do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo. Uuuh! Baby! I'm not by timing. I don't to timing. And baby! I've been holding much longer. It's getting stronger, it's longer. But I get that feeling... But I get that feeling... Justiça o vídeo. Ah, três suspiros. Só tem outro que meu coração não aguenta. Meu coração começa a pampar e acelerar rapidamente Onde meu sangue serve Meu externo, nasce até os meus testigos Ludo para sair e parar no lugar certo Onde com certeza, próximo ao um pico da sua barriga e seus seios Me desculpe a liberdade Na sua lingerie, na sua meia calça Tirando o seu raibando a fantasia E olhando para os seus olhos e falando no seu ouvido Suzana, meu tesal, voando chegar Ao orgasmo das ondas do mar Do sol, das estrelas e dos picos de chuva de otário Sai no lugar, nossos sexos e peças íntimas do amor Jeve, que maravilha Jeve Vamos lá, olé Fala, Digno, que é o Rodrigo de Belfor Roxo Tá vendo aí como esse Rafa é meio hidrão vagabundo, rapaz Ficar rifando notícia falsa aí E você fica colocando a mão no fogo para esse cara, rapaz Ele vai te dar uma sinuca de bico aí Que você vai ficar sem saída, hein, meu irmão Agora tá esse poeta das estrelas aí Vagabundo, loroteiro, pilantra Calhorda, rapaz O rapaz, isso aí devia estar puxando uma cadeia, meu irmão Vagabundo Esse cara aí, de vez de ficar procurando alguma coisa de boa para fazer com o capinar o lote Fica enchendo o saco Já trabalhei muito Esse rapaz aí, de luz São pilantra, rapaz Fala, Digno, que é o Rodrigo de Belfor Roxo Tenha misericórdia, meu irmão Quanta bosta sal da boca desse cara aí, meu irmão Como é que um cara desse aí pode se dizer Poeta Eu já vi cachaceiro com muito mais texto que esse cara aí, meu irmão Miserável O improviso dele é triste, meu irmão É uma coisa deplorável O cara vai fazendo merda em cima de merda Vai combando palavra com palavra Uma aleatoriedade dos infernos Meu irmão, isso é tóxico Com certeza, é tóxico Pô, velho Que porra é essa, meu? Esse cara tem caca na cabeça, meu Nossa, velho O cara não tem noção com aquele ridículo, velho Que merda Nossa, velho E aí, mano Você pegou os 400 reais da sua mãe pra sair comigo, ô filha da puta Da próxima vez, você fala pra mim, que aí eu saio com ela, caralho Que isso, gente Olha, olha essa velha, bicho Pelo amor de Deus Porta do ar E aí, digaim, Marcelo Cotia Esse negócio de ciúme de irmã aí é complicado mesmo Minha mulher também é assim, cara Ela uma vez ficou com puta ciúme, cara Que eu deitei e dormi com a irmã dela Aí ela ficou com mó ciúme, mano Não, claro Boa noite, bola de pilates Meu, eu tava trampando aqui de boa Eu tive uma ideia Vê o que que cê acha Já vem Que tal o programa começar meia-noite Até as 5 da manhã E lá pros 3 e 20 Cê ligar pros caras aí Fazer um tipo um campeonato de piada ruim Que que cê acha Eu acho que você é um cara de pau Vagabundo, viado, velho Que não tem o que fazer Tá, cê me respeita, viu Ricardo Estravata Tá, eu vou mostrar os Os prints das coisas Que cê me manda aqui Tá Aí cê vai ver Aí vai Vai perder o rumo Ediguinho O que que tem o cara ser São Paulino, né não Cada um faz a escolha sexual que quer, né não Peraí Esse que quer no final Ediguinho O que que tem o cara ser São Paulino, né não Cada um faz a escolha sexual que quer, né não Vou tomar água Segura as pontas aí, filho Tô com preguiça de trabalhar Atende um ouvinte aí pra mim Você é um vagabundo, eu não tenho culpa 3, 7, 4, 3, 13, 3, filho Eu não vou falar nada, não Filho, fala com o ouvinte, papai Eu não vou falar nada, não Eu preciso tomar remédio Vá pro Zé Lá que morra Gabriel, faz o que eu mando Eu sou o rabo, joio, desgraçado Atende aí, fala com o ouvinte aí, filho Vai lá, fala um alô aí, velho Alô, boa noite, bom dia Bom dia, quem fala? Leandro, beleza? Beleza, e você? Tranquilo, cara Você é um barato, mano Valeu Muito louco, cara Mude com vocês dois É, tem que fazer Tem que acabar com a baleia todo dia, né meu Quem não acaba com essa baleia? A baleia é chata pra caramba, né? Nossa, ele é chata pra caceta Fica difamando Fica muito ruim, mano Esse cara Todos estão no dia te ligando Ó O advogado Paloma Mandou uma mensagem aqui Falou que vai andar Por todo o campo do Jordão Onde ele tem muito contato E você não vai conseguir Nenhum trabalho, tá? Ah, faz que eu mato ele Recompra esse vagabundo Filho, viado Filho, você vai acabar Aqui na madrugada, viu? Eu gosto de você É, tome a uma e prega Só paga pra mim Então, turu Filho, se eu pudesse Se eu pudesse hoje Eu te arrumava um estágio Filho, mas é que a crise Pegou os reículos de comunicação Também Né? Então, assim Eu até Até toparia, filho Mas Vamos dar um Sabe o que é Tempo ao tempo, filho? Um dia você vai estar aqui Do meu lado Eu vou poder dar um soco Na sua cara ao vivo Vai ficar gemendo Aqui no estúdio Meu pai me bateu Ah, eu vou te queimar O que é Seu maldito Meu pai me bateu Você vai estar falando Merda, vagabundo Chuch Quieto Gil cassete, ô montanha Chuch Gil cassete, ô paro Fugio de banho Desgraçado Opa, peraí Pera um pouquinho Deixa eu ouvir de novo Gilberto Barros, Brasil Faz um carinho, Brasil Céu leão Não me diga não, Brasil Sensacional Sensacional Eu falo com você, meu amor Fala minha dor Bate meu coração Aê Capitão Aê Gilberto Tudo bom? Saudades, Brasil Saudades Tá onde? Tá na Ilha do Leão? Estou na Ilha do Leão É, férias É Ilha do Leão Muita emoção Agora há pouco É, qual emoção? Emoção em ouvir Seu filho, Gabriel Atendendo o ouvinte Ah, entendi Como ele puxou o pai, Brasil Enquanto roubaram o meu pai não Olha, respeita o Leão, filho Vamos respeitar o Leão Vamos respeitar o Leão, filho O Leão veio aqui pra prestigiar a gente Oi Você é o Sucatinha, viu? Ele é o meu menino Sucatinha Ele é o Gabrielzinho Sucatinha Olha aí, Gilberto Olha que bom que você chamou meu filho de Sucatinha Ele merece Só chamam ele de bichinho ultimamente, né? Pois é, o Divulgar Paloma tem razão quando repreende ele, né? É, não, mas toda razão Ele é o minha família, né? É, o meu filho é insuportável, né? Olha, não foi não, Gilberto É um incorrigível da madrugada Tomara que um dia ele tenha um caminho, né? Tomara, né? Aliás, me fala um pouquinho do que o... O que esperar desse filme do... Gente, o Mike vai falar, tá? O que esperar do filme ou falar sobre o Pantera Negra? Não, o que esperar do filme em relação ao Gibi? Das histórias do Pantera Negra Tudo que foi mostrado até agora através de trailers Aparentando estar bastante fiel à fonte original Porque nos quadrinhos mostra que existe um país Que séculos atrás caiu um meteoro nesse país Que trouxe um metal raro Que não existe na Terra Na Terra, chamado Vibranium Um metal, um metal E por causa desse metal que não existe na Terra O país, ele se construiu Foi crescendo, foi ficando rico E virou o país de Wakanda 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 Existe a... Digamos que através das gerações O Pantera Negra protege o país de Wakanda Ele é o rei de Wakanda Que é um título que passa de geração em geração Ou seja, a cada novo rei Ele vira um novo Pantera Negra Só que acontece que ele decidiu se isolar do mundo Então eles passam a falsa impressão De que Wakanda é um país de terceiro mundo Sendo que na realidade Ele é o país mais rico E mais avançado tecnologicamente do planeta Então eles conseguem enganar as outras nações Tá vendo, filho? Quem dera se você fosse inteligente assim, viu? Essa coisa chata, meu É, e tem o lance de Wakanda ser na África Entendeu? É na África? É na África É na África É um filme que tem mais que atores negros Só tem dois brancos É, só tem dois brancos Porque por ser na África Quando Stan Lee criou em 1962 Ele queria criar um super-herói negro Porque não existia Ele criou todo um local onde só tem super-herói negro Então ele bolou essa ideia de Wakanda ser na África Ah, então é Pantera Negra, né? Isso Porque ele é uma Pantera Negra, né? Porque, repito, Wakanda é um título Sabe como o rei não usa a coroa? Usa a coroa O Pantera Negra, Wakanda, ao invés de usar uma coroa Ele usa, tipo, uma roupa que lembra de uma Pantera Vamos arranjar um vibrador e vibranho pra você É Ô, Leão, respeita o Mike Ele tá contando do Pantera Negra, né? Então, além dele ser um super-herói que salva as pessoas Ele também é um rei de um povo Ah, entendi Tem que atender as necessidades do seu povo Ah, o metal não é o adamantium? Já foi dando a minha disso É, vibranium E o país cresceu extraindo o vibranium Eu vou bolar um pênis de sex shop chamado vibranium Isso é bom, não é? É bom, é vibranium Olha só Do Pantera Negra O pênis do Pantera Negra Ah, legal Então, bom Tomara que Você não assista no dia Perca a estreia Olha, eu já tô falando Se me der spoiler Eu não parto Não, não, não Leão Não, eu paro Não, não é pra falar nada, hein, Leão Por favor Tá legal Aquela mulher do Walking Dead que tá no filme, né? É Qual mulher? É a casa da Mijone lá Que tem a sala Que Mijone, cara? Que Mijone, Mike? É Mijone? Mijone Que Mijone? Que Mijone? A gata é aquela namorada daquele japonês, né, meu? Do Walking Dead, né? Bom, é, eu acho, pelo menos Ele morreu Ah, eu sei Até aqui, Linguinho Eu namorava uma morena E quando ela queria transar Ela falava Vamos dar um tapa na Pantera Negra O Barrere Linguinho, já já entra o Bruno Louco Contando o filme O Luiz Felipe E eu vi o Mike na Augusta A Mari, né? O Rafael Bueno O Mike viu o novo trailer dos Vingadores Que saiu no Super Bowl Assisti Foi um comercial de TV De 30 segundos Bem legal Ah Mas você ficou assistindo o Super Bowl Só pra isso, Mike? Não Não, experiência na internet Por sinal, o Pantera Negra vai estar no Vingadores também Ah, tá Eu não queria ele nos Vingadores O azar é o seu Eu não vou assistir por causa dele, então Ah, ninguém perguntou Então eu tô fora do filme, hein? Calma, Linguinho Já saiu aquele novo lá O Tora, Tora, né? Rafa, foi mal essa, hein, meu? O Tora, Tora, Tora Foi mal, hein? Foi mal É Tora, que Tora Ai, que da pintura Linguinho, Thiago Santos Ô, seu gordo morfético Ó, o recado é pro Mike Pode ele pegar o Vibrando E socar no rabo dele Que ninguém quer saber disso aí, não Ninguém quer saber disso aí, não E você, ô, gordão Você para de De querer difamar as pessoas de bem Seu gordo arrombado Vagabundo Biscarateiro Morfético Maldito É, filho Seu namorado aí, ó Ah, se namorou do quê, meu? Você fica tipo Amor do cato da hora Vagabundo Fala, diga Que é o Rodrigo de Belfo Rocha O Mike falou, falou, falou Falou aí do Pantera Negra Mas nem mencionou Que ele é casado Com a tempestade dos X-Men Será que esse viado Sabe disso ou esqueceu? Bichona Eu falei o essencial Do Pantera Negra Ele casou com a tempestade 60 anos depois Da criação dele Ah, ele casou? Sim Pô, esse Pantera É mal malandro, hein? Não vai ficar sozinho na mão É Seja alguém O Pantera tá namorando O Pantera tá namorando Oi? Eles se divorciaram Não acredito Foi um caso muito triste Abalou as estruturas de todos Mas Infelizmente Eles se divorciaram É mesmo? É mesmo Mas por quê? Ah, porque basicamente Os X-Men Por acidente Destruíram boa parte De Wakanda Ele viu que não dava Pra ficar ao lado De uma X-Men Mas como é que é isso? São novas de spoiler Tá dando um monte de spoiler aí Não vou explicar Você entende de Pantera Negra Também, Leão? Ah, eu sou um apreciador De filmes Ah, entendi Adoraria Mike, você é uma bichona Cara, impressionante Tem um vibrando Dentro das minhas calças Aqui Senta aqui E vibra, tá? Aí você viu, né Ele fala de Do Pantera Ele falou tudo Agora esqueceu De falar Que ele ia casar Com aquela gostosa Na tempestade Nossa, mano Como os caras sabem disso Olha os caras sabem Olha só Nossa senhora Eu não esperava isso não Não, né Foi um fato Bastante importante Recentemente Nos quadrinhos Sabe Esse casamento Mas é errado Por isso que eu não falei E aí, Diguinho Bom dia Daniel Pira Que te presidente prudente Falo pro Mike Passar o canal De ele aí de novo Que eu quero entrar Com o meu vibrônio No canal dele Valeu Eu transcrevi essa beleza Olha o cara Transcreveu O Genial Genial isso Olha o John Gault Transcreveu O poema Do poeta Posso ler Deixa eu pôr aqui Uma música Filho, ouve aí Me chama de mamãe Então Lápis, velho Vou interpretar O poema Do poeta O John Gault Fez aqui Botou uma gorda Do lado Um baita umbigo Parece um vulcão Três suspiros Só tem outro Que meu coração Não aguenta Meu coração Começa a bombar E acelerar rapidamente Onde meu sangue Onde meu sangue ferve Meu esperma passa pelos meus testículos Louco pra sair E parar no lugar certo Onde, com certeza Próximo ao umbigo Da sua barriga E os seus seios Meia desculpe a liberdade Na sua lingerie Na sua lingerie Na sua meia calça Tirando seu raibã Da fantasia E olhando pros seus olhos E falando no seu ouvido Suzana, meu tesão Vamos chegar ao orgasmo De ondas do mar Do sol Nas estrelhas E dos pingos de chuva De orvalho Que vai morrer Nossos sexos E peças íntimas No amor A sua rádio Do seu jeito Tamo de volta Sua bicha Epa Bicha não Meu amor Que legal, hein Antigamente vendia Muito mais estradas De velho oeste Mas diminuiu Porque não Vem mais tanto As estradas de velho oeste Não tem mais o velho oeste É, Tex É a HQ Uma das HQs Que mais vende no Brasil Até hoje Tex 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 É bem popular Meu tio lia Tex Daqui a pouco Sai o Uber, né Meu, quantas edições Será que tem esse Tex Até hoje publicado Não, eu sei Deve ter o que? Umas vinte e cinco mil Não, que vinte e cinco mil Que Superman Vai completar mil agora Ah Deixa eu ver Tex é antigo Antigo, né Deixa eu ver Não sei se eles só estão Republicando histórias antigas Atualmente Ou se continua normal Ah, tá Mas é gringo esse Tex Ou é nacional? É gringo É gringo, né É da DC, né Ah Acho que não é nem Marvel Nem DC É porque depois Fizeram até aquele É Jonah Rex Esse Ah, então Eu sabia que era do Velho É É É Jonah Rex Jonah Rex É legal também Tem até aquele chiclete O Mentex, né Em homenagem Nossa A primeira história dele É de mil novecentos e quarenta e oito Quarenta e oito? É mensal? É mensal Ah, então não tem muito assim não Achei que era semanal Não, é mensal A Superman é de trinta e oito A turma da Mônica é o que? É mensal, né É mensal Mensal, tá certo É Vamos ouvir Guinho Com toda a certeza Aqui no Brasil Vende mais Laranjá Do que mangá Com toda a certeza Eu também acho Acho que Nossa Ricardo Estravata Olha Pera aí um pouquinho Pera aí Deixa eu procurar aqui A graça Talvez ela Talvez ela esteja aqui Na mesa Embaixo Deixa eu procurar a graça Ai, ai Ai, ai Isso aí é coisa De quem não tem o que fazer Quem trabalha Não tem tempo Pra ficar lendo Essas merda não Não tem o que fazer Mike safado João de São Porteiro Concordo Discordo completamente Quem trabalha Tem obrigação De ler Porque a leitura É que nos traz bagagem A leitura É que faz O nosso processo Argumentativo Ficar inflado A leitura Faz com que a gente Viaje Pra lugares Inimagináveis A leitura A leitura é muito importante A gente tem que achar um tempo Pra leitura Todos os dias É Não importa Cara, você sabe de uma coisa Eu adoro Eu tenho muito livro Em casa Eu gosto Muito de romance Europeu Brasileiro Também Tem o tudo Machado De Assista De Assis Tem o Dostoiévski Tostoi Poeta das Estrelas Poeta das Estrelas Só que assim Primeiro Eu moro num apartamento Pequeno Não dá É E E eu tenho É Problema respiratório O livro pega muito pó Então eu não posso ter muito livro Em casa Entendeu Então uma coisa Eu tenho um leitor de livro Que é barato Você acha leitor de livro De 180 400 reais E você transfere os livros Eu tenho 2 mil livros No meu leitor de livro E Eu traço o objetivo No ano É Que é ler no mínimo 50 Eu já cheguei a conseguir 80 no ano Mas Como minha vida é muito corrida Né Por exemplo Eu chego agora E vou ler Aí eu tenho Eu me obrigo a ler Umas 70 páginas Hoje eu vou acabar um livro Deixa eu até ver Qual livro que é Deixa eu ver aqui Também tem uma meta no ano É Hoje eu tô lendo Deixa eu ver aqui 2 mil lanchinhos por ano Nossa Gilberto Olha Você tá impossível Hein Deixa eu ver Peraí que eu tô vendo o livro Que eu É que eu esqueço Você tá lendo É Enquanto isso Pode mandar um rugido aí Pra uns ouvintes Mas é livro de case De marketing Que tinha essas coisas Eu gosto dessas coisas Ô Diguinho Esquece que a Bela Gabunda Tá aí Tá onde? Ela tá no carro Ela falou Não vou ligar no carro No carro é muito ruim Que pode Enfim É no carro é muito ruim Meu Não dá Ele tá em casa Ele tá em casa Não tá em casa Mas Eu vou te falar Que tá em casa Cacete Tem certeza Se eu ligar E não tiver Eu posso dar um chute Na tua cara Pode Só se ele estiver mentindo E o bêbado Diguinho O que? E o bêbado Vai ligar pro bêbado O que que tem Ah é verdade Puxa vida O bêbado deve tá morto Já de cachaça Meu Você notou Que tá uma paz Sem o bêbado É Deixa o bêbado de lado É bêbado Hoje você tá fora Você tá muito Tá muito descontrolado Ultimamente Eu metei o dó Eu quero ligar pra ele Não 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 precisa Não Eu tô triste Ele realmente Virou um dos personagens principais Isso é triste Eu mandei mensagem Bêbado Forrava craqueiro Se não Eu diga Ligar Pô Eu gosto tanto dele Cara Já desci aí A Natalice Que mandou foto Do lanchinho dela Pra mim Ai Oi Natalice É meu peixe Hein Oi Oi Bia Olá Adiguinho Que saudade Saudade do que Bia Ah Saudade de você né Tem certeza Bia Tenho Você é muito gatinho Vagabundo Ai Desgraçada Ai Refrigerante Ai que gostoso Vamos ver se é Mike Oi Adiguinho Trouxa Ai Idiota Ui Popão Ui Uuuuhu Stop Olha aí He 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 Leão Leão Que vergonha Agora vamos testar Rafa Craqueiro Vamos lá Vamos lá Ai Vamos ver o Zacarias Vamos ver o Zacarias Tomando uma Vamos lá Eee he 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 Epa! Aí. Ô, Diguinho. Oi. Eu dancei uma musiquinha lá do Zacarias, lá daquela do papai, eu quero me casar. Como é? Pode ir? Pode. Papai, eu quero me casar. Ô, minha filha, cê quer casar com quem? Papai, eu quero casar com o rapá craqueiro. Ô, minha filha, com ele cê não casa bem. Por quê, papai? Rapá craqueiro, fuma craque todo dia. E também, depois vai fumar você também. Ai, papai! O Band Coruja segue com você até as cinco da manhã. Vamos lá. Aliás, mano, eu tô até pensando, né, já que tá na onda aí a semana do carnaval, né? Sim. Eu vou fazer um bloquinho de carnaval em homenagem ao Mike, mano. Qual o bloco do Mike? É o Nidos da Sociedade. Aê! O Nidos da Sociedade. Tem graça nenhuma. Bom nome, hein, Mike? O Nidos da Sociedade. Não existe sociedade. Nunca existiu. Calma, Mike, o que que é isso? Você sabe, né? É tudo nosso. Aí, vamos lá. Ele vai te carregar até o último dia da sua vida. Vamos lá, mais um. Ladiguinho, ó. Aqui é o Mário Sérgio Cortella. Queria mandar um abraço pro seu programa. Ah, não. Lembrar que na Grécia Antiga, filosofia, tinha um filósofo, ó. Que o nome dele era Platão, ó. E o Mike, o nome dele é Viadão, ó. Isso é uma semelhança, tá certo? Nesse sentido, ó. Bom programa e bom dia. Pena não ter mais uma linha. Genial esse cara. É bom, mano. É, olha, genial. Muito bom mesmo. Que bosta que é essa, Diguinho? Pô, mano. Esse netinho parece que tá falando com o Mike na boca. E como o Tiago Santos quer fazer rádio com aquela voz? Obrigado. É, isso que eu queria saber também, né? Você que tá aqui na rádio do Tiago Santos? Como eu? Parece o Gonzo dos Muppets falando. Né, não. Pegue. Pegue. Ai, ai. Olha, se você não faz rádio web e o Tiago Santos tá fazendo, vai fazer, meu. Vai fazer porque vai dar certo, viu? Deixa eu pôr aqui. E hoje o campeonato só tem fera, viu? O bêbado não tá aí. Enchendo um saco, né? O bêbado, pô. Acho que eu vou ligar do meu celular pra ele deixar no VivaVoz. Você tá de brincadeira. Vai gastar seus créditos com o bêbado. Não, eu tenho... A operadora que eu tenho, eu tenho um pacote que é pro Brasil inteiro, meu. Enfia o pacote no rabo, então. Ninguém quer saber do bêbado. Mas eu quero ligar pra ele. Eu também, que saudade. Não faz isso não, cara. Quero ligar pra ele. Vai fazer hoje. Que saudade, que ele não pode te falar, você vai ficar com o braço cansado. Aqui é o bêbado de guinhão. Beijo pra Mari. Beijo pra Mari de Sorocaba. Beijo pro Jô Soares. Nossa, você falou? É a sua imitação do VivaVoz lembrou o Jô Soares. Ah, tá. É verdade, né? Não é difícil imitar o Jô Soares. Se você treinar, você consegue, né? Agora, o Mike não consegue imitar ninguém com sua voz também. Puta merda, meu. Que vergonha. Que isso, cara. Jesus. Olha essa imitação do Netinho. Netinho e Jô Soares. Primeiro, Netinho. Vai lá. Agora, olha esse Jô Soares. Vai lá. E aí, tiquinho. Beijo pro Jô Soares. Que bom. É um frio, velho. Oi, tiquinho. É um bêbado, jiquinho. Me liga, jiquinho. Tô esperando, jiquinho. Agora, um beijo pra Mari de Sorocaba, jiquinho. Sou eu, bêbado, jiquinho. Me liga, jiquinho. Pô, porco do mato. Fica me difamando, porco do mato. Porco do mato. Me difamando, porco do mato. Fica me difamando. É o Gabriel Sucatinha. Gabriel Bibi dos infernos. Ele é Gabriel Sucatinha. Nossa, o bêbado deitou e rolou em você, hein? Teu rabo. Cara, eu falei, Jesus, quando um homem fica ridículo por uma mulher, é uma situação patética. E todos os homens passam por isso, né? A gente vê Francisco Coco vestido de Jack Sparrow por causa de uma mulher. A gente vê, como eu posso dizer, o Roberto Justus pulando na praia de Sunga e tirando uma foto no ar junto com a namorada, 40 anos mais jovem de biquíni. 30 anos, sei lá quantos anos. E o cara todo meninão, velho, bicho, com uma menina com shortinho no mercado também, na parte lá de geladeira. É o amor. E a menina falou assim, nossa, falou alguma coisa mó besta, mó sem graça, né? Eu nem ouvi, mas daí eu só ouvi a frase do velho, que foi maravilhosa. Ai, Regiane, você é do peru, viu? Tiozão atual, né? Tiozão atual, manda pra uma mulher. Você é do peru. Pô, quem que manda pra uma mulher que ela é do peru, velho? Porra, que coisa horrível. Chegaram, isso aí você não fala, né? Olha, terrível, viu? O Zé tá com a camiseta do Chicago Bulls. Lembra que a Nanta Alice falou com o Zé pediu um Rolex na sua? Cara, eu não ia nunca pedir um negócio desse, cara. Eu sou de Osasco. Quer, gente? Eu vou pedir um relógio. Ai, ai. Ai, tô passando ao mal, bicho. Vamos lá. Nossa, Diguinho, eu fui ver a foto do Zé artilheiro aqui, também foi um susto. Ô, bicho feio da peste, viu? Esse nariz dele parece um focinho de um porco. Ô, desgraça feia. Bom dia, bom dia, Diguinho. Bom dia, ouvinte do Bando de Coruja. Ô, netinho, é tanto nossa. Ô, moleque, sou moleque ceboso. Respeita seu pai, hein? Aqui é Batatinha. Amigo não quer nada. E um bom dia, galera. Chupa, Mike. Sou viadinho. Bom dia, Diguinho. Bom Batatinha. Olha aí, Batatinha. Tamo junto, hein, mano. Aê. Aê sim, mano. Olha, sensacional, hein. Batatinha me odeia. Ele ama. Ele não gosta de você mesmo. Não sei por quê. Ninguém gosta de você. Não, Diguinho. Eu sou uma pessoa amável. Peraí, vamos ouvir. Bom dia, Diguinho. Aqui é a Anne. Tô passando pra falar que tá uma delícia o meu leite condensado com guiabada aqui. Só isso. É. Ai, meu Deus. Goiabada é ruim demais. A goiabada é uma delícia. É uma coisa muito gostosa. Eu odeio goiabada também. Goiabada é horrível. Não sei. Eu adoro. O meu e Julieta. O pão, banana, é só todo manteiga, hein? Ah, eu não gosto não, cara. Como é que é? Goiabada, coloca põe no pão, manteiga, goiabada, banana, nescau e come. Aí também não, né? Eu te amo. Peraí, sua mãe te dava lavagem? É. Puta merda, velho. Vai se ferrar, mano. A boca, vamos com manteiga, passava manteiga, banana, goiabada, nescau. Aí não, né, gente? Pão com banana na década de 80 era normal comer. Aí eu comia pão com banana. Não tinha frios. Aí você fritava banana ou era banana pura. Aí quando tinha aquela crise do leite na década de 80, o gás tava super inflacionado. Eu lembro. Eu ia caminhar, mãe. Aí eu... Aí eu... Aí eu... Aí não, não vamos fritar a banana pra não gastar gás. Era pão com banana. É, só abria o pão ou só fazia o buraco com o miolo ali, né? Arrancava o miolo. Botava a banana dentro. E comia, né? Eita, nojo. Mas era bom pão com banana na época, né? Parece que... E outro cru, né? Não tinha. E outro cru. Nessa época não tinha isso aí, ó. É que banana, meu, antes de São Paulo ser tão... Ter tanto prédio, tanta casa, tinha muito terreno que dava banana. Lembra disso? Sim. Nossa, tinha uma pancada, meu. Você ia lá, pegava banana, tinha muita coisa assim. Mas tem ainda de vinho. É, né? É, alguns lugares, né? São Mateus eu sei que tem. É banana de dinamite. É, então... São Mateus tem banana de dinamite. Ai, ai. Bom... Não é banana. Eu sei, Bia, né? Que você gosta de banana. Não é? Agabunda. Ai. Garçada. Ai, Diguinho. Uma louquera. Ai, que gostoso. Não, fica com o meu filho, Bia. Ah, Diguinho. Ele é muito mal educado. É, filho, fica com a Bia. Ah, pro inferno. Fica com ela, vai. Vai se lascar. Você vai salvar na linha aí. Chega junto, filho. Ai, demônio. Que demônio o quê? Você só quer saber do... Só quer saber do Tiago Santos, né? Eu não quero saber. Não tô falando nada. Eu tô quieto aqui. Vem cá, bebê. Ó. Olha aí. Olha aí. É só finalizar, filhão. Nossa, que bosta. Tô te esperando. Ah, Diguinho. Oi, Rafa. Deixa eu dar uma chicotada do Beto Carreiro na Bia. Vai lá. Hã? Ô, Bia. Oi. Segura a chicotada do Beto Carreiro, hein? Beto Carreiro. Ai. Dá falsa impressão que é potente, né? De potência não tem nada. Ô, bom dia, Diguinho. Diguinho, Wagner, taxista. Diguinho, esse animal desse Mike, incite em falar que mora na Zona Leste e se anta, né? Maluco, cê não mora na Zona Leste, maluco. Cê nunca morou, mano. Zona Leste que mora sou eu, meu. Eu moro no Tatuapé. Aí é Zona Leste. Do Tatuapé pra lá é Zona Leste. Seu burro animal. Nossa, tomou uma duvete agora. Bebeu, Mike, olha. Vai lá, olha. Já tá na hora de ser isso. Vai chorar no banheiro lá. Mike, quem é você pra discutir com os outros? Você caga de luz apagada. E aí, e com os pés na privada. É do centro, tá? Só pra avisar. Nossa, só o centro de marruba, né? O Mike deu um migué assim de semana, né? Ele postou no Instagram dele que ele esqueceu que tinha uns bloquinhos e saiu, foi pra Avenida Paulista pra comprar gibi, né? É verdade. Mas ele foi pra levar a sarrada, né? Pra ser encoxado. Ah, é? Só sarrada no ar, hein, cara? Não, não. Eu vou ter os quadrinhos depois. É, mas cê comprou os quadrinhos? Comprei. Demorei uma hora pra chegar. Normalmente demora meia hora. Demorei uma hora. Olha você, olha só o drama desse garoto. Olha aí. Eu fui comprar quadrinhos, ficou uma hora. Que que vai ser agora? Tá bom ver esse o cara dele. Mas é chato. Mandar uma carta pro Rodrigo Faro. Oi? Mandar uma carta pro Rodrigo Faro, né? Que é um puta de um drama. É, tipo esse garoto aí. O peito de uma menina pulou pra foda, ela não tinha vista. Foi legal isso. É, isso é bom, hein? Tipo, tirando esse fato, não valeu a pena. Então por que que cê nunca reparou quando eu tava sem camisa, né? Que nojo, porque é nojento. Eu sempre trabalhei sem camisa, né? Eu sei. É incrivelmente nojento. Você tem a maneira de mostrar a bunda. Uau. Cara, aqui eu não posso fazer isso que tem câmera, né? Nossa, que saudade de trabalhar assim. Você não pode tirar a camisa, mas mostra a bunda o tempo inteiro, pro tabel. Aqui no meu serviço eu fico de guinho, sem camisa, hein? Ninguém perguntou nada pra você. Tipo, o meu homem. O que perguntou, cara? Gente, vambora, tá? Vamos nessa aí. Vamos nessa que é boa beça. Ai, 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 ai. Vocês gostaram? Patalice, beijo, viu, gata? Patalice, sabe o que é só ali o que é um cara de abarate? Mandar um rugidão aí pro advogado Paloma. Mandar um abraço pro Zambi. Obrigado, Bolonimas Família. Do Brasil. Puta merda, velho. Você mandou um beijo pro Zambi. Um beijo pro Zambi, um beijo pro Zambi, um beijo pro Mike. Um beijo pro Zambi, queria mandar um beijo pra todos vocês aí ouvintes, hein? Um abraço pro Tchala também. Pra quem? Pro Tchala! Quem? Um beijo também pro Noé. Noé é da sua conta, trouxa. Nossa, olha. É, bom. Vamos lá, gente, que o meu caminho é longo até São Mateus. Valeu. Valeu. Ô, filho! Um abraço a todos aí do Turrister, hein? Filho, você não quer dar um abraço, não? Vai pro Inferno. Vou deixar. Tiago Santos. Ele quer mandar um abraço pro Tiago Santos. Vai lá, filho. Divulga aí a web, a rádio dele. Ô, filho. Divulga a foto, a web do seu namorado, vai. É, meu filho, não aguenta a pressão. Você vê, ele foi embora. Queria avisar aí que o ano que vem vai sair meu livro, hein? Diário de um craqueiro. Ainda bem que você avisou. Você avisou. Olha. Puta, é só o ano que vem? Agora eu vou ter que passar trezentos e poucos dias de ansiedade esperando essa obra aí. Puta merda. Tem cara que não sabe brincar. Tchau, Brasil. Tchau. Beijinho. Gleimedeiros. Como é que fala, Mike? Nothing? Nothing. Gonna Gonna Change My love My love For you Homem vinheta Oi. Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tudo tranquilo. Graças a Deus também, viu? Bem, bem, bem. Ah, pronto pra começar esta semana. Ah, com tudo, né? Ah, com tudo. Sempre. Com gás, com alegria, com... Tudo isso que você precisa, esse tempero. Ah, sempre, sempre, sempre. Sempre que é pra poder Executar o nosso trabalho da melhor forma possível. Que energia boa, viu? Isso é bom, né? Você vem com gás, vem com essa... Essa alegria transcendente. Ô, homem vinheta. Oi, lindão. Você vai emendando, vai só falando bosta, né? É, não, eu gosto. É, só, 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 não improviso. Deixa eu de... Eu ia te perguntar uma coisa. Ah, sabe que eu comprei uma barata igual a sua? Ah, não, mentira, sério? É, eu fui num... Numa feira lá de carrinho Hot Wheels, daí o cara tava vendendo a barata. Eu comprei dele. Comprou, né? Comprei, é bem. Minha filha tá brincando com ela. E ela brinca com os cachorrinhos? Os cachorrinhos saem latindo atrás, não? O meu cachorro, o Olavo, ele quer matar a barata. Quer matar, né? É, a sua tem medo. A minha tem medo, é, ela corre, fica correndo pra lá. Pera aí pra cá. É, ela já não tem aquela coragem do Olavão, né? Do Olavão, é. Do Olavão. E o Tadeu, hein? Então, é a pergunta que eu faço, né? É uma falta de responsabilidade, né? Não, é uma falta... O profissionalismo, é... Você sabe o que eu tô achando? Que ele tá querendo eliminar algum quadro seu. Ah, será isso? Porque ele chega 5 e 5, 5 e 7, aí até se despedir é 5 e 11. É, é. Aí eu já não sei, eu não posso afirmar. Você sabe que eu não tinha pensado nisso, né? Não posso afirmar. Poxa vida, será que desgastou? 9, 4, 6, 0, 13, 13, 3. Será que desgastou a relação? Não sei, eu não vou dizer isso. Eu não... Profissional, profissional. Eu digo a relação profissional dentro do Band Bom Dia, e ele usando esse artifício de chegar atrasado pra queimar um quadro, né? Pra queimar um quadro. Um personagem. Quem acha que o Tadeu tá fazendo isso, mande agora, 9, 4, 6, 0, 13, 13, 3. A opinião do ouvinte é válida. Sim, é, aliás, é essencial, que o ouvinte acompanha todos os dias. É. Né, 9, 4, 6, 0, 13, 13, 3. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso, agora deu até um baque, viu? Desculpa, desculpa te colocar isso na cabeça. Não, mas é bom, é bom, é bom. É bom, às vezes... É bom pra você ter uma visão mais ampla, né? Às vezes... Às vezes... Você tá dentro, o outro tá de fora. Falou tudo. É bem melhor. Falou tudo, falou tudo, de fora. Vamos ouvir. Nossa. Tadeu, tô dormindo, Tadeu, um boiola. E você vai embora do seu resto de boiola. Fica aí, chegou o seu horário, maluco. E puxa o carro. Gordo, Zé do Alho. Você me chama de Zé do Alho, meu. Zé do Alho, é a opinião do ouvinte, né? Vamos lá. Rodriguinho, ele tá chegando mais tarde pra não ver tua cara. Mas você não se toca de terminar o programa no horário certo? Ah, é. É, o Tadeu falou isso semana passada. Olha, eu tô aqui porque ele não tá. Não é porque... Ai, vamos terminar a série. Nada disso, meu filho. Mas a semana passada ele falou isso mesmo, que ia chegar às 5h15. É, então. Ele já tá se programando pra acabar com seus quadros. É, o Tadeu... Bom dia, aqui meu nome é Marcelo. O Tadeu, ele tá de brincadeira com a gente ouvinte, né? Ele quer tirar um quadro, aí o que que ele faz? Ele chega atrasado. É um vagabundo. Olha aí, ó. É um vagabundo ignorante. Isso que ele é. Tá sentindo, tá sentindo. Show, Tadeu. Hashtag fora Tadeu. Bom dia, aqui meu nome é Marcelo. Valeu. Olha aí. Marcelão teve um... É, Marcelo já foi mais profundo, né? Hashtag fora Tadeu, hein? Fora Tadeu. Vamos lá. Tadeu, vagabundo. Claramente tá boicotando o homem vinheta. Ah, eu não acredito. Aí, ó. Segundo, não quero falar nada. Não, eu não acredito. Eu tô aqui, olha. Ah, calma. Não fica nervoso. Vamos lá. É, Dadeu. Inclusive, nos melhores momentos, ele só toca música. Ele não passa nenhum quadro, né? Como é que é? Não, eu não ouvi isso. Não. Eu, eu, eu vou falar a verdade. Sábado e domingo eu procuro descansar, já que a gente acorda muito cedo. Sim. E você força muito. Raramente eu ouço os melhores momentos. Às vezes eu tô rindo fazer uma viagem alguma coisa, eu tô na estrada, eu ouço. Aham. Eu não sabia que ele tá me boicotando, eu não sabia que ele tá tocando música. Só põe música. Só põe música. Não põe os quadros que a gente faz aqui. Não, não, não. Você tá... Não, calma, não chora. Eu quero ter mais ouvinte. Vamos ouvir. Vamos ouvir, calma. Então, Dadeu, o Tadeu, na verdade, não tá queimando vinheta, né? Ele tá queimando é o Caneco, né? Vamos lá, mais um, mais um, vamos lá. Eu não tô ouvindo. Não põe os quadros que a gente faz aqui. Não, não. Viu, homem vinheta. Oi. Ele vai tirar todos os quadros seus. Vamos, vamos. Não fala isso, não. Eu tô... Mais um, vamos, peraí, vamos lá. É, Dadeu, porque o Tadeu, ele não tem carro, né? Então, às vezes, ele depende de táxi ou de transporte público. E pode ter atrasado. Mas jamais o Tadeu vai querer derrubar o quadro do Vinheta. Imagina, eles são parceirão. Para de causar discórdia, Dadeu. Eu tô pegando tua cara, não? Não, não é discórdia, não. Mas, quer dizer, uma semana chegando atrasado, não é não que eu quero te botar algo na cabeça. Bom dia, bom dia. Ah, bom dia. Ah, tá aí, olha aí. Bom dia. Chegou lá, nem vi. Nossa, nem vi também. Olha, se a gente pegar o histórico de quando você entrega o seu horário pra gente, eu tô muito adiantado. Muito adiantado. Isso aí, isso aí é verdade, Dadeu. Não, eu diria que eu tô... Eu diria que eu tô... 10 minutos adiantado. Eu tenho que concordar com o Tadeu nesse caso. Peraí, mas você tava concordando comigo agora há pouco. Não, mas aí eu tenho que ouvir a segunda parte, né? Peraí, mas você... Você é o quê? Você é uma... Então, é... Você é uma prostituta do S&P. Não, não, não. Você é uma prostituta, não. Você é uma prostituta. Pega todas as gravações. Prostituta não. Simplesmente o meu amigo de trabalho chegou. Você tava do meu lado. Eu preciso defender ele também. Pelo amor de Deus. Essa quarta, quinta e sexta. Eu não tinha pensado pelo lado dele. Isso é verdade. Você sabe a última vez que esse programa começou no horário? Quando você faltou? Foi. Aí sim. Tá vendo? Aí tá o Wilson aqui. O Wilson entrega cinco em pontos. É verdade, Dadeu. Cinco em pontos. Porque é uma pessoa normal, um ser humano comum. Então, mas... Você se cansa de trabalhar de madrugada e quer ir pra casa dormir. Você entrou cinco e sete, porra. Ele não é um retardado. Um retardado. Não é um retardado. Você falou tudo agora, Dadeu. Sabe por quê, Dadeu? Os ouvintes aqui falando sabe o quê? Fica cutucando, fica cutucando. Eu vou colocar o dedo na ferida. E você, nos melhores momentos, tá colocando só música. Tá boicotando meus quadros. Você quer derrubar um quadro dele. Por isso que você chega atrás. Eu não faço os melhores momentos há pelo menos duas semanas. Estão falando que você tá chegando às cinco e quinze e tal pra derrubar um quadro meu. Isso é verdade? Não, isso é mentira. Isso é mentira. Todos nós sabemos que é... Não vai afinar a voz, velho. Todos nós sabemos que é a má vontade, a má fé do Diguinho. É. Eu não sei por quê. Eu não sei se ele não quer ir pra casa. Não sei se tá com algum problema na família. Não sei. Bom. Agora, eu tô aqui. Eu tô aqui com o Dadeu. Ele foi atuído às quatro e quinta da manhã pelos meus amigos repetilianos, os aliens. Pode esquecer o Dadeu por muito tempo, hein? Ele vai ser cobaia de aliens. Ouvinte drogado. Ouvinte drogado falando que você tá se encontrando com os repetilianos de Marte. Não, não é. Ouvinte drogado. Vamos ouvir mais um. Ouvinte drogado, um abraço pra você, velho. Mais um. Ele dança conforme a música, hein? Você chega... Não, senhor. Você tá falando o quê? Você tá falando o quê? Que eu sou... Na dele, não. Eu só tô ouvindo a segunda parte. Porque até então... Até então o Diguinho tava... Você tava boicotando. Nossa, que vergonha, velho. Eu não vou boicotar. Não há o menor sentido nisso. Eu já tava aquele dia inteiro nisso. Não há o menor sentido nisso. Bom, fique aí com esse homem que você tanto confia, né? E que te faz chorar porque você já perdeu um quadro, cinco e dez já. Nossa, vai começar cedo o programa hoje? Vai cinco e dez, então... Porque sexta-feira começou cinco e quinze. É, então, mas... Se chegar tarde, eu não posso sair daqui, né? É, pois é, é verdade. Então... Tadeu, vamos chegar um dia que faltando dez minutos? Eu já fiz isso várias vezes. Não adiantou? Não adiantou. Ah, então, eu não sei. Faz uma... Eu digo, então... Não se toca, pessoa não se toca. Ah, não. Senão tem que ficar esperando ali pra bater o cartão. Aí tem que demorar. Então eu fico aqui que é mais divertido, né? E sou eu que tô tentando derrubar o quadro. Beleza. Então a pessoa se entrega. O cara tropeça na própria língua, né? Bom, vambora, né? É melhor ir embora. Cinco, deixa eu dar cinco e onze. Antes de ir embora, eu preciso te entregar um negócio. O quê? Eu tô... Eu falei que meu novo hobby é fazer máscaras, né? De latex. Eu gosto de efeito especial de cinema. Sim. E eu tava procurando um produto pra fazer as máscaras, só que é muito caro. É importado. E eu consegui a fórmula. E tô fazendo agora esse produto, que é uma massa, que quando ela enrijece, ela torna as maquiagens mais realistas. E eu consegui fazer. E eu trouxe aqui um pouco do material pra você sentir a textura, tudo. E eu fiz aqui. Queria dar de presente pra você. Ah, velho. Eu não vou pegar. Não, você pode pegar. Nem a pau. Não, eu fiz aí. Cara, não. Sente a textura. Eu vou dar um putadeu também. Não, não, não. Meu, o cara me deu um pinto, velho. Putadeu. Ah, que gostoso. Ah, não. Eu vou pegar um imã e colar na geladeira. Ah, cara. Que vergonha. Não, o material não ficou bom? Pera aí um pouquinho. O material não ficou bom? Cara, que gostoso. Não, não é possível, velho. Ah, que legal. Não, não, não. Eu que descobri a fórmula. Não é possível. E agora fica assim, ó. Abriu nas bolinhas. Olha, agora 5 e 11. Que gostoso. Olha, o meu companheiro de trabalho, Emerson França. Tudo bem, pessoal? Ele tá fazendo efeitos especiais. Olha o que ele fabricou. Uma rola, velho. Ah, não dá, né, meu? Sinceramente. Peguei como. Ó, é o seguinte. Pô, quase tamanho natural aqui. Tá lá no meu Instagram. Vai lá, diguinho, coruja, tá no Instagram. Cara, é verdade. Você fez um pinto, velho. Mas, gente, deixa eu explicar. É o material. Gostoso. Mas como é que você fez a forma? Então, deixa eu falar. Os meus amigos, quando vêm em casa, tomar um negócio, um whisky e tal, eu tenho uma forminha de gelo que é nesse formato, né? Que é pra sacanear os caras. Sacanear. Aí eu... Ah, velho. Os meus amigos, eles levam embora depois. O cara tem uma cuba de gelo em formato de pinto, né? Eles queriam levar o gelo e não pode. Uma lembrança. E eu fiz o material. Esse material eu faço as maquiagens, os cortes. Certo. Não, mas não vou tocar nisso, não. E pra testar... Faz assim, Diguinho. Olha lá, tá balançando. Não, não, não. E pra testar o material, se ele ir enrijecer, eu falei, pô, vou fazer na forminha. E deu certo, cara. Aqui, ó. É, tô vendo. Ah, não, não. Tira isso de mim. Deixa eu passar no seu rosto, ó. Se você jogar isso na produção da nativa, dá briga, hein? Ó, deixa eu falar uma coisa. Marta, tem uns pentelinhos. Você fez isso aqui natural ou não? Não, você deve ter grudado. Aqui, ó. Diguinho, você não vai pegar? Não, não. Eu vou pôr na tua bolsa. Não! Ah, porra, velho. Tchau, vai. Vai tirar essa porra daí, velho. Vai tirar essa merda daí. Ah, vai tirar, velho. Deixa aí, pô. Sai fora. Puta, que novo, velho. Ah, não, 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 não. Começa às 5 da manhã.